Foram 23 rodadas, mais de 1.400 gols e três equipes brigando pela liderança até o fim. Atlântico, Sorocaba e Joinville. Na primeira fase da Liga Nacional de Futsal deu o Atlântico 51 pontos marcados, o mesmo número que o Sorocaba. Mas o Atlântico levou a melhor por ter uma vitória a mais. A equipe do Atlântico fez uma primeira fase realmente extraordinária. Sorocaba que ficou em segundo, mas terminou a primeira fase invicta. E o Joinville que tem a melhor defesa. Então a gente vê que o nível realmente foi muito alto. Alto também foi o número de gols na conta de dois artilheiros. Richard do Atlântico e Barbosinha do Praia Clube. 21 gols para cada um. Dois atletas que contribuíram para a alta média de gols na primeira fase. 5,3 por partida. Mas agora a segunda fase surge quase como um novo campeonato. Qualquer equipe pode se sagrar campeã. A gente sabe do poderio dessas três equipes e outras equipes como Cascavel, enfim. O Corinthians que no ano passado estava lá atrás na tabela e veio vencendo todas as partidas fora de casa. Conseguiu ser campeã. Conseguiu o campeonato. E Minas que era o 16º colocado conseguiu eliminar a equipe de Sorocaba que era a primeira. A partir de agora, o desafio de 16 equipes será equilibrar um ataque potente com uma defesa sólida. Qualquer deslize no mata-mata pode dar fim ao sonho de conquistar o título mais importante do futsal brasileiro. O caminho está aberto. Resta saber quem vai comemorar no fim. Resta saber quem vai comemorar no fim. Resta saber quem vai comemorar no fim.